MC Tiozinho Fielmente seguindo a Jesus Madrugada de sexta-feira Dia 17 de maio 2014 Madrugada gostosa Lá fora barulhos, loucuras, drogas, orgias, ostentação Aqui dentro, em casa, na paz, com minha família, de joelhos no chão Palavras vindas do coração O tempo passa O rosto envelhece Eu quero Deus Eu quero Deus O tempo passa O rosto envelhece Eu quero Deus Te quero Senhor Lá fora elas dão risada Balada, uísque Cerveja gelada Mais de mil querendo levá-las pra cama Pra orgia No mundo da gana As propostas As propostas são Fama TV Sexo E grana O tempo passa O rosto envelhece Eu quero Deus Eu quero Deus Eu quero Deus Lá fora Só loucura, orgias, tortura É meu amigo Receba a palavra de Deus Procure uma igreja Deixe de ser ateu Você já errou eu também Chegou a hora do amém Troque tudo isso Por isso você está iludido Relógio, marcas, carro Loucuras Também já fui otário Quer mais? Busque a Deus Você terá paz Troque tudo isso Por uma vida tranquila Saia fora dos inimigos O tempo passa O rosto envelhece Eu preciso de Deus Eu quero Deus O tempo passa O rosto envelhece Eu quero Deus Preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Tec Obrigado.